Olá John David falando hoje eu vou falar um pouco sobre a oportunidade e o convite que estamos compartilhando com vocês também vou falar um pouco sobre quando o sucesso alcança o homem é com certeza muitas vezes vai vai enfrentar derrotas e fracassos e e quando o fracasso ou derrota chega ao homem a coisa mais lógica e simples de fazer é desistir e é o que a maioria das pessoas fazem então eu convido vocês a serem diferentes porque pessoas fantásticas pessoas incríveis com certeza viram isso acontecer na vida deles que nem o Michael Jordan o jogador de basquete com a gente todo mundo vê ele jogando de uma forma maravilhosa mas a gente não sabe tanto que ele ele sofreu tanto que ele trabalhou duro para alcançar o sucesso e aqui não é diferente a também vou vou falar um pouco sobre o nosso site é que está trazendo muito sucesso e resultado para toda a nossa equipe e convido vocês a participar dá uma olhada no nosso site que vou deixar o link embaixo desse desse vídeo que é o rino de ponto b e também convido vocês a procurar um representante na sua região e cadastrar com essa pessoa que a pessoa que está compartilhando este vídeo uma pessoa que compartilhou a oportunidade é também como começar corretamente tá tem um tem uns passos em uma umas maneiras que você pode começar com muita velocidade e para você saber como fazer isso basta entrar em contato eventos estamos fazendo toda agora atualmente estamos fazendo toda segunda e quarta à noite às 22 horas uma apresentação online que você pode estar participando se quiser participar entre em contato que a gente vai passar o link e também um treinamento só que treinamento é na terça-feira 22 horas é só para a pessoa da nossa equipe então agora ele está estamos reformulando vai ser somente para pessoas que fazem já fazem parte da nossa equipe também é falar um pouco sobre estratégias e dicas e ferramentas que você pode usar e tudo isso estamos passando para as pessoas que estão na nossa nossa rede nossa equipe então venha fazer parte entre em contato com a pessoa que compartilhou este vídeo e vamos passar tudo que você precisa para saber o que você precisa para ter sucesso com muita velocidade também que você precisa para ter sucesso com muita velocidade com muita velocidade com muita gente que pode vir aqui para mim e aí Obrigado.